Eu digo a vocês que Hoje, meus amigos, que embora nós tenhamos enfrentado E continuemos enfrentando enormes dificuldades em nossa história Ainda tem um sonho Um sonho profundamente raizado no espírito brasileiro Um sonho de justiça Combater a corrupção faz parte do cotidiano Faz parte do dia a dia do Ministério Público Devemos envolver mais a sociedade civil organizada Para fazer essa grande revolução que o Brasil precisa O Ministério Público cumpre destacado papel institucional Na defesa coletiva dos consumidores A sua atuação em grandes causas nacionais Como a questão da telefonia, dos planos de saúde, entre tantas outras É absolutamente fundamental para o aprimoramento da democracia brasileira O que falta para nós, cego, é um pouco mais de fiscalização dos poderes Os cegos de ontem eram complicados, muito ruins para eles Não tinha nada Hoje está bem melhor Mas pode melhorar muito mais Conheça o Ministério Público Nosso trabalho, nossa missão, nossa esperança O Ministério Público é definido como uma instituição permanente Essencial ao Estado e à Justiça Nosso grande problema no litoral todo é a poluição Dos rios, dos córregos, dos mangues Se o Ministério Público nos ajudar a salvar os peixes Milhares de pescadores vão pôr comida na mesa para milhões de pessoas Para a sociedade brasileira, a atuação do Ministério Público É garantia de voz e de vez aos interesses da coletividade De acordo com a Constituição Federal de 1988 Ao MP cabe defender a ordem jurídica, o regime democrático E os interesses sociais e individuais indisponíveis Para auxiliar e garantir a legalidade do trabalho do Ministério Público Na concretização dos valores democráticos e da cidadania Foi criado em 2004 o Conselho Nacional do Ministério Público Um órgão com representantes da sociedade Que tem a missão de fiscalizar e fortalecer o Ministério Público De assegurar a sua unidade e sua independência Para garantir uma atuação transformadora da realidade social O Conselho Nacional do Ministério Público se faz presente no dia a dia da sociedade brasileira Seja ouvindo denúncias, corrigindo falhas dos componentes do Ministério Público Seja apoiando e integrando promotores e procuradores no aprimoramento da sua atuação O Conselho é um órgão colegiado Comprometido com valores como a transparência e a ética Uma entidade aberta aos cidadãos e cidadãs Bem como a outras instituições brasileiras A composição heterogênea do CNMP Favorece o pluralismo e a abertura à sociedade São 14 conselheiros Sete são membros do Ministério Público Dois juízes Dois advogados E dois cidadãos de notável saber jurídico Indicados pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal O Procurador-Geral da República preside o Conselho Toda atuação do CNMP está voltada para garantir que o Ministério Público De fato essencial para a concretização do sonho de justiça neste país Tenha uma atuação sempre efetiva e responsável Assim, o Conselho Nacional do Ministério Público Contribui para a materialização de valores centrais da sociedade brasileira Previstos na Constituição Como a igualdade, a liberdade e a segurança E para a construção de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos Fundada na igualdade de direitos O Conselho Nacional do Ministério Público O Conselho Nacional do Ministério Público O Conselho Nacional do Ministério Público Ajuda-Geral da República preside o Conselho Nacional do Ministério Público Ajuda-Geral da República preside o Conselho Nacional do Ministério Público Ajuda-Geral da República preside o Conselho Nacional do Ministério Público Ajuda-Geral da República preside o Conselho Nacional do Ministério Público Ajuda-Geral da República preside o Conselho Nacional do Ministério Público A CIDADE NO BRASIL